Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a placenta? Bem, a placenta é o elo entre a mãe e o bebê em gestação. É o local através do qual o bebê vai receber os nutrientes que são provenientes do corpo materno e vai liberar para a circulação da mãe as excretas que ele produz. Além disso, é o local de troca de gases. É importante lembrar que a placenta é o único órgão que é dividido por dois seres vivos, a mãe e o bebê em gestação. Bem, eu tenho aqui à minha frente, então, um modelo de um bebê de três para quatro meses de gestação em que nós podemos ver a presença de um tecido modificado no endométrio que nós chamamos decídua. Aqui em amarelo, a decídua paretal, que já se uniu com essa em verde, que é a decídua capsular. Está aqui. Abaixo do polo de implantação, nós temos uma outra decídua. Essa decídua é chamada decídua basal. Podemos ver que, na decídua basal, nós temos a presença de uma série de vilosidades coriônicas. Vão formar nessa região que a gente chama córeo viloso ou córeo frondoso. E que, nos outros locais aqui, podemos ver que não há nenhuma vilosidade, formando o que a gente chama córeo ou córeo liso. Isso ocorre devido à pressão representada pelo líquido que está no âmino, que vai forçar essas estruturas aqui contra a parede do útero, fazendo com que não se desenvolvam as vilosidades no córeo liso. Bem, na região basal, então, nós temos córeo frondoso ou viloso, do bebê, do feto em gestação. E aqui embaixo, decídua basal. Córeo viloso mais decídua basal é igual à placenta. Quando nós observamos a placenta, nós podemos ver que ela é uma estrutura arredondada na forma de uma bola cortada ao meio, como vocês podem ver. Você vai ter aqui, nessa região, a parte do bebê, que vai chegar aqui, e a parte da mãe que estaria mais na região externa aqui, conforme vocês podem ver. Bem, essa placenta, ela vai ter em torno de uns 500 a 600 gramas, vai ocupar, então, normalmente o terço superior do útero, e é através dela em que as trocas vão ocorrer entre a mãe e o bebê. Vamos conversar sobre a estrutura da placenta num próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.